Eu nunca tive muita sorte com mulher Nunca tive aquela mina que ficasse no meu pé Em todas as baladas eu ficava revoltado Quando eu chegava em casa eu era o único zerado Sempre marmitando, sempre tentando pegar O que eu fazia muito bem é xavecar, xavecar Não que eu fosse feio, não que eu fosse chato É que eu sempre tive amigos bem bonitos do meu lado O jeito que eu achei foi tentar ser um idiota Só assim eu comecei a conhecer umas tocota Fazendo idiotice eu comecei a perceber Elas achavam engraçadinho e queriam me conhecer Aqui na minha república todo mundo é babaca Direção sair pelado e correr pra roubar a placa Vida é muito boa, eu não posso reclamar Dá licença que a leirinha já tá vindo me buscar Ah, 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 ah Tira a roupa, vem pra mim Você nunca me viu assim Bonito eu não sou dinheiro Eu não tenho, mas tenho dedo e nem Meu mundo vai ficar pequeno Ah, 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 ah Ah, 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 ah